Um dia meu pai chegou em casa Nos idos de sessenta e três E da porta ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei o Zinca Xambó O inverno veio impedir O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó Tinha o banco do Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Meu pai comprou um carro Ele se chama Zinca Xambó E no caminho da escola Eu ia tão contente Pois não tinha nem um carro Que fosse na minha frente Nem gordinho nem forte O bom era o Zinca Xambó O presidente João Goulart Um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana Pra fazer o que bem entender Eu fui um futuro melhor No painel do meu Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Fazendo Zinca Xambó Meu pai comprou um carro Meu pai comprou um carro Ele se chama Zinca Xambó Ele se chama Zinca Xambó Vos outros Amém Música EWAS 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 Mas isso de repente Foi dado um alerta Ninguém saia de casa E as ruas ficaram desertas Eu me senti tão só Dentro do Simca Xambó Tudo isso aconteceu Há mais de vinte anos Que eram gípes e tanques Que mudaram os nossos planos Eles fizeram pior Acabaram com o Simca Xambó Eles Acabaram com o Simca Xambó Eles Acabaram com o Simca Xambó Eles fizeram pior Acabaram com o Cicachampó